Oi, oi meus amores, tudo bem? Vou iniciar um novo quadro com vocês aqui no canal que vai ser sobre os meus aplicativos, o que eu uso tanto no celular quanto no computador pra gerenciar tarefa, pra programar post, pra organizar feed, todos esses que eu uso e que vocês sempre me perguntam, às vezes eu cito o nome de algum, vocês ficam malucos quando eu faço aula sobre produtividade, organização, vocês sempre querem saber o nome dos aplicativos e a maneira como eu uso, então agora eu vou mostrar pra vocês dois que eu uso pra organizar as minhas tarefas, tanto coisas pequenas como ligar pra não sei quem deixar sei lá o que na portaria, marcar um médico, coisas pessoais do Coisa de Fotógrafa meu de trabalho e também as coisas grandes como as etapas de cada uma das festas o que eu já fiz, se eu já fiz backup, se eu já mandei prévia, quando que eu tenho que entregar cada coisa então tem dois aplicativos muito importantes que estão no meu fluxo de trabalho já há algum tempo e me ajudam muito, demorei pra me adaptar, eu era muito do papel, então trazer todas as minhas anotações de agenda, de papelzinho, de post-it pra aplicativo foi um processo mas eu já me acostumei e foi muito melhor, porque agora eu consigo da rua acessar eu consigo ter aqui no meu computador, eu consigo ter no outro computador então por exemplo, o Léo se um dia eu precisar que ele veja alguma coisa pra mim ele consegue acessar ou meus pais, sei lá, então facilita muito ter isso aqui e eu também passei a usar esses programas porque eu tive que usar por conta do Coisa de Fotógrafa então depois de ter me adaptado com o Coisa de Fotógrafa eu vi quanto que era melhor e passei a usar também no meu de fotografia, beleza? então vamos agora pra tela aqui do meu computador que eu vou mostrar esses aplicativos bem passo a passo pra vocês vou começar mostrando o Trello pra vocês aqui ó, pra vocês saberem como tá escrito vou deixar aqui na descrição também e eu sou apaixonada pelo Trello na verdade eu tive que me apaixonar pelo Trello o Trello é um programa que funciona muito bem pra quem trabalha em equipe ele funciona também pra trabalhar sozinho e eu vi isso com a minha fotografia que eu também trouxe as tarefas aqui pra dentro do Trello mas eu tive que começar a gostar dele porque aqui no Coisa de Fotógrafa nós somos uma equipe então tem quem incluir o suporte, por exemplo, vai ter esse painel aqui só pra suporte tem uma coisa pra cada curso, então são muitas etapas e que não dependem só de mim então a gente precisava de um portal aqui, tem um time todo aí os membros, enfim, tudo bem organizado pra poder colocar as tarefas, de quem é aquela tarefa, até quando que tem que ser realizada então tem tudo aqui ó, do Coisa de Fotógrafa, por exemplo suporte aqui sobre festa infantil, aqui do Fotografia como Negócio aqui do Movie, aqui do Way, enfim então pra não ficar tudo uma bagunça às vezes vocês perguntam como que vocês organizam tudo isso tá aqui no Trello, se tem alguma tarefa que tá pendente, ela tá no Trello tem data, tem de quem é a tarefa, pra quando que tem que ser feito o que que tem que ser feito, se tem algum link que precisa acessar, tem aqui dentro então é mega organizado e ajuda muito quando você tem mais de uma pessoa pra trabalhar então se você, por exemplo, faz um ensaio você fotografa e sei lá, sua esposa, seu marido, sua irmã edita ela tem que ter noção, então você pode criar um quadro vou criar um aqui ó, nesse Create New Board só clicar e aí você vai colocar fotografia ou sei lá, ensaios vou botar fotografia assim, mais geral pra vocês poderem saber aí aqui dá pra mudar a cor de fundo, botar foto, enfim e aí aqui você bota pra quem que tá visível, né, pra essa equipe aí vou colocar sem equipe, aqui pra não ir notificação pra todo mundo da minha equipe um quadro privado, aí eu crio ele vem pra cá quando vem pra cá, você tem aqui adicionar lista tá vendo como ele tá super diferente, por exemplo, do meu de fotografia? esse aqui é o meu bem pouquinha coisa pra fazer e tem três linhas que são as mais importantes que é essa, a fazer, fazendo e o feito na verdade, essa feito, ela pode depois ser toda apagada de acordo com as tarefas sendo realizadas isso aqui depois pode apagar tudo porque isso aqui é só uma maneira, eu vou mostrar pra vocês de vocês arrastarem quando tiver pronto então, o que que vocês tem que fazer como que eu recomendo que vocês organizem aqui o tremo a fazer outra lista, fazendo e outra lista, feito se você quiser criar uma de ideias ou tarefas futuras alguma coisa assim você pode criar uma aqui ideias que vai ficar aqui na frente de tudo essas de ideias, você vai colocar tudo assim, tudo que você quiser comprar, mudar, ajustar no seu trabalho você pode colocar aqui então, você quer ter um site novo que você consegue colocar aqui dentro por exemplo, checklists e aí, ó, você cria resolver plataforma aí depois você dá um ok aí, sei lá contratar álbum aí, tipo, ah, contratei álbum você vai colocando as etapas definir layout separar fotos criar posts novos no blog tudo isso aí você vai dando ok ah, contratei álbum beleza aí você entra lá no site do álbum define o seu o layout do seu site clica aqui também aí você definiu o layout você precisa de foto aí você vai começa a separar todas as fotos você vai dando ok aqui e ele vai ficando aqui, ó quatro de seis tarefas resolvidas até você chegar aqui e colocou no ar ele vai dar um ok aqui todas as tarefas cumpridas e você consegue colocar data isso é muito importante vocês sempre perguntam como que eu faço pra conseguir colocar as coisas em prática uma das principais diferenças que fazem na minha produtividade é ter data limite se não tem data é pra nunca você acaba ali ficando só ansioso mesmo cheio de coisa pra fazer e sem ter planejamento você olha e não sabe por onde começar justamente porque você não definiu prioridade se você definir prioridade bota data você sabe o que tem que ser feito em cada momento então, ah, eu quero meu site novo no ar até dia 8 de fevereiro beleza você coloca aqui 8 de fevereiro a data vai ficar aqui você sempre vai receber lembretes principalmente quando estiver próximo a essa data você consegue botar o horário até que horas tem que ser feito até que horas tem que ser entregue e você vai dando o ok então, aqui é só uma ideia aí você coloca que é pra 8 de fevereiro que você quer o site no ar essa última etapa aqui e você tem seis coisas pra fazer por enquanto é só uma ideia quando você começar a fazer você vem pra cá, ó ou a fazer, né tipo, tá chegando perto tô começando a resolver as coisas já tô pensando nisso sai do quadro de ideia e vem pro a fazer começou a fazer? vem aqui pro fazendo terminou? colocou no ar? feito então, as suas etapas elas vão passando por aqui se for um trabalho por exemplo ah, eu tenho um ensaio de gestante que eu fiz hoje beleza eu posso vir aqui e colocar ensaio Cecília gestante esse ensaio tá no ar fazer eu já realizei ele mas ainda de fato não comecei a editar por exemplo então, quais etapas eu normalmente uso pra um ensaio ou pra uma festa eu crio o checklist aqui eu já tenho os meus checklists você vê que ele vai pegar de outro quadro como não tá relacionado com o meu ele não vai pegar os que eu já tenho então, vou criar aqui de novo pra vocês saberem como que é o meu primeira coisa backup prévia editar completo aqui é enviar prévia na verdade que eu coloco preparar a endalagem entregar eu realizei o trabalho e fiz o backup beleza quando eu tô começando a editar abro o Lightroom começo a editar esse trabalho o que eu faço? venho aqui pro enviar prévia então, eu já passo eu vou começar a mandar a prévia pro cliente né então, eu venho aqui ó, fazendo aí eu mando a prévia e isso vão ficar vários trabalhos depois tá e aí você vai fazer uma festa você vai colocar aqui em a fazer festa dois anos do Guilherme começou a fazer fez backup vem aqui pro fazendo entregou completou todas essas coisinhas aqui do checklist vem aqui pro feito você não precisa depois daquela lista enorme que já tá feito então, você pode de tempos em tempos arquivar aqui ó, que ele vai sumir beleza? aí você fica com o trelo um pouco mais organizado preciso fazer essa limpa aqui no meu e só pra mostrar pra vocês aqui ó o quadro de ideias aí aqui porque que eu coloco tarefas da empresa eu tô construindo um site novo tem um tanto de post de blog que eu quero fazer não vai funcionar tem 83 posts que eu posso colocar no ar então não vai adiantar eu colocar trabalho por trabalho aqui como um bloco vai virar uma bagunça então o que que eu faço? uma lista só de post e aí ó tem 23 que já estão no ar aí eu vou colocando Natasha Hernani o ensaio do Matheus a festa da Bia e eu vou colocando aqui organizando e aos poucos quando for saindo no site eu vou dando o ok aqui que já tá publicado entendeu? aí aqui é programação de post são algumas tarefas que eu sempre preciso fazer então sempre tem contrato por exemplo pra mandar pra alguém e aí o que que eu faço? agora tá zerado porque eu já mandei todos os contratos que estavam pendentes e eu tenho aqui ó coletar dados montar o contrato enviar o contrato receber assinado imprimir confirmar o pagamento e cadastrar na lista de clientes então quando eu tô fazendo aqui essa parte de contrato eu crio aqui e aí o que que eu faço? crio um novo checklist boto o nome da cliente e copio os itens aqui desse primeiro checklist de contrato não vou conseguir achar aqui agora porque tá uma bagunça porque tá cheio de coisa aqui no feito tá vendo? quando eu esvazio esse feito eu acho muito mais facilmente aqui mas eu consigo botar exatamente igual ao que tá aqui e aí depois ele vai copiar vai ficar igual aqui ó coletar dados montar enviar e eu vou fazendo de todos os clientes aqui até tá tudo preenchido claro que gente aqui eu tô dando uma resumida da resumida da resumida pra mostrar pra vocês como que funciona pra mim mas são várias etapas e aí como eu tava mostrando lá naquele outro o de dos meus clientes por exemplo deixa eu ver esse aqui ó da Iana tá aqui para entrega eu tenho essa tabela aqui da entrega também quando já tá pronto e a pessoa precisa ou buscar ou tá no correio e eu quero a confirmação de que já chegou na casa do cliente então por exemplo aqui o da Iana ela já veio buscar ontem aqui na minha portaria que ela ia passar aqui perto a gente combinou que ao invés de mandar pelo correio ela ia pegar aqui tava pra ontem 6 horas da tarde ela já passou eu dou ok na data porque senão eu continuo recebendo aviso de que tá atrasado já deixei na portaria e ela já pegou então eu passo aqui do para entrega pra feito essa aqui da Bianca também eu tinha que entregar eu tava só esperando eu entreguei ontem meio dia o horário que tá aqui fiz essa entrega e a cliente já me confirmou que já pegou então ok passo pra cá pro lado e assim eu vou fazendo então todos os meus trabalhos que estão de alguma forma pendentes estão aqui então tem dois pra entregar duas caixas que estão sendo feitas tô esperando chegada a Go Image aqui no A Fazer tem esses ensaios todos aqui que estão em processo de serem feitos né de edição enfim ó esse daqui eu preciso editar completo e liberar a galeria esse daqui eu preciso fazer todas as etapas mandar prévia revelar botar no correio beleza então é assim que eu uso o Trello que é pra essas tarefas maiores tá quando eu tenho que escrever um artigo aqui no Coisa de Fotógrafa eu também coloco ali se você tem muitas tarefas e você quer colocar você também pode criar vários quadros como esses aqui do Coisa de Fotógrafa você pode criar um só pra edição um outro só pra atendimento um outro só pro seu site isso com certeza vai funcionar muito como eu já tinha muito quadro do Coisa de Fotógrafa o meu de fotografia ainda tá tudo em um só mas eu quero passar a dividir o meu de fotografia também nessas etapas só sobre os trabalhos que estão pra entrega pra edição preparar a embalagem e tal outro só pro site outro só pra atendimento outro só pra ideias enfim um lugar muito bom também pra organizar essas etapas de trabalho e tal se vocês não gostarem do Trello eu recomendo o Clixster ele também tem essas etapas pra você ir dando ok nos trabalhos em que etapa você tá você recebe notificação de quando tem que fazer alguma coisa qual trabalho vem primeiro do que o outro enfim é bem legal também e aqui estão as tarefas brutas as tarefas menores tipo ligar pra um cliente tal conferir o pagamento de fulano de tal eu coloco no underlist que é o que eu vou mostrar pra vocês agora o underlist eu também consigo criar pastinhas tá vendo tem o do Coisa de Fotógrafa tem o meu pessoal tem o Coisa de Casa tem o meu de fotografia então vocês podem vir aqui criar uma nova lista vou botar Youtube pra vocês poderem ver que é só ó ele criou aqui ele cria uma lista eu tenho que criar aqui ó Youtube pronto aqui ele cria uma pasta clicando aqui nesse mais ele cria uma uma listinha então ele vem só pro checklist se eu quiser mais de uma coisa por exemplo aqui no Coisa de Fotógrafa tem sobre acompanhamento tem divulgação tem projeto tem as tarefas tem várias etapas então eu crio uma pasta e dentro as mini tarefas tá pode parecer confuso gente mas quando vocês pegarem o aplicativo e começarem a testar vai ficar mais fácil porque aqui é muita informação que eu tenho que passar pra vocês em um vídeo tá exemplos vou só botar numa coisa aqui vou botar tarefas pra ficar mais fácil tarefas e vou criar mais uma lista vou botar ideias aí aqui ó ele vai criar do lado de fora da pasta é só eu arrastar e vai vir pra dentro da pasta eu posso fechar aí aqui supondo que seja essa lista aqui do meu trabalho tá é conferir pagamento alice ou ensaio alice cliente tal eu consigo clicar aqui nessa tarefa consigo adicionar notas escrever coisas aqui então tipo ficou de pagar no dia tal subtarefa você também consegue fazer check list aqui dentro definir data e horário beleza e aí quando tiver a tarefa pronta você dá o ok aqui eu coloco as tarefas menores coisas mais simples mais rápidas de fazer e que eu defino também como as minhas prioridades então por exemplo no trelo eu abro aqui e eu tenho 500 milhões de coisas pra fazer mas eu tenho um que é pra fazer hoje outro que é pra fazer semana que vem o outro que é pra fazer só daqui a um mês então o que que eu faço eu tenho aqui o meu meio que uma planilha geral tudo que eu tenho que fazer tudo que tá sendo feito todos os processos e tal beleza esse ensaio do Daniel três meses é o que eu preciso fazer hoje então quando eu organizo a minha semana lá no domingo que eu sempre organizo o que eu tenho que fazer segunda, terça, quarta, quinta até o próximo final de semana eu venho aqui e coloco editar ensaio do Daniel três meses e eu venho aqui eu não tenho tantas tarefas eu tenho que editar pronto então eu venho aqui eu tenho que editar amanhã eu coloco pra amanhã peço um lembrete pra nove horas da manhã ou o horário que você quiser e isso vai começar a ficar organizado aqui eu não vou ter o ensaio da Helena nessa playlist não nessa lista que é pra pra coisas mais de agora e eu posso colocar o ensaio da Helena editar ensaio da Helena um ano e meio e colocar pra daqui a uma semana não tem problema só que aí ele o Trello é muito inteligente ele cria deixa eu colocar isso aqui pra hoje pra vocês verem o que ele faz ele cria só as coisas que você tem pra fazer hoje então no momento que você tá desesperado de tanta coisa pra fazer precisa entender o que que eu faço agora você bota a data você pode ter 400 milhões de coisas mas você vai saber o que é pra ser feito na semana deixa eu pegar aqui e botar o o da Helena também como se fosse pra essa semana pra ele aparecer aqui ó hoje e dia 24 de dezembro beleza é claro que 24 de dezembro é natal mas eu tô gravando aqui só pra dar um exemplo pra vocês então ele aparece o que você tem que fazer na semana e ele aparece o que você tem que fazer hoje então na hora que bate esse desespero você não sabe por onde começar você não vê a planilha da semana você não entra aqui e vê 400 milhões de tarefas que você tem que fazer não é uma lista gigante você sabe o que tem que ser feito hoje você mantém o seu foco aqui acabei de fazer beleza dou ok minha prioridade do dia foi feita eu venho aqui no Trello dou ok também no ensaio do Daniel editei completo liberei a galeria arrasto aqui pro feito beleza então é isso meus amores eu acho que vocês conseguiram entender aí como funcionam os aplicativos espero que vocês curtam também e que faça parte aí da rotina de vocês porque eu acho que vai ajudar muito assim como me ajudou a organizar e ter clareza das etapas de cada trabalho às vezes quando as coisas ficam na cabeça fica tudo muito confuso você tá fazendo uma coisa lembra da outra e aí fica uma confusão danada você se perde você fica ansioso ansiosa sem saber o que vem primeiro com tanta coisa pra lidar então dessa maneira você consegue ter clareza das suas prioridades a ordem do que tem que ser feito e é isso tá bom pra anotar facilita bastante depois que me contem aqui nos comentários se vocês já usam algum aplicativo que facilita aí o dia de vocês se vocês usam usam planner se prefere papel ainda se vão migrar pra algum desses aplicativos se conhecem algum outro e querem me recomendar beleza vamos trocar uma ideia sobre isso aqui nos comentários não esqueçam de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo tchau tchau